Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como desativar a economia de memória do Google Chrome, beleza? Estamos aqui no Google Chrome, vamos lá que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. A primeira coisa que você vai fazer é bem simples. Vai aqui no seu menu superior direito, certo? Aqui no seu Google Chrome. Três pontinhos aqui em cima. Vai vir até mais ferramentas. E aqui você vai ter a opção aí desempenho. No caso a economia de memória, ela vai diretamente focada no desempenho do Google Chrome. Você vai clicar aqui em desempenho e está aqui a opção para você. Economia de memória. Essa opção aqui, ela pode estar ativada. E aqui se você quiser desativar, você pode estar desativando essa função para que ali o Google Chrome não fique... No caso, quando você ativa essa função, se você não vier aqui e adicionar o site aos simples ativos, você vê, digamos, um exemplo, os vídeos do YouTube começam a dar umas travadas, certo? E os vídeos do YouTube começam a dar uma travada. O site não fica tão legal, a navegação não fica tão legal assim. Economiza a memória? Hã? Economiza. Mas a navegação não fica tão legal. Então, se você queria desativar, é aqui que fica essa função, beleza? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!